Hoje a gente recebe ela que tem mais de 500 mil seguidores no Instagram, mais de um milhão no TikTok, tá bom pra você? Ela bomba demais nas redes sociais, ninguém mais, ninguém menos que a linda Helena Freita. Oi, Helena! Seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite, né? Gente, antes de qualquer coisa, bang, dá um close na Helena pra mostrar a beleza dessa menina. Eu tô impressionado. Olha que rostinho de princesa. Com a beleza, com a empatia. A gente já adotou. Eu achei, inclusive, olha só, eu achei que é muito parecida com a Cecília Comel, facilmente poderiam ser mãe e filha de filha. Eu agradeço muito por tomar um tônico. Você parece, mas agradeço. Lindas, iguais. Ela fala como se ela fosse feia, né, gente? Não é? Maravilhosa, obrigada. É, ela é fofo linda. Que bom, que bom. Helena, obrigado por você estar aqui, a gente tá muito feliz. A gente quer saber se você é fofoqueira. Ah, eu sou. E bichinha pra fofoca. Acompanha as colunas de fofoca? Acompanha tudo. Tô sempre de olho nas páginas do Instagram, em tudo. Então nós vamos ferver hoje. Sim. Vamos ferver. Vamos fofocar. E sobre o seu trabalho na internet, quando foi que você começou a postar aí os teus vídeos? Então, na verdade, desde pequena eu sempre gostei muito desse meio, sabe, da internet. Eu ficava na frente do espelho e fingindo que tava apresentando programa. Sempre gostei bastante. Sempre dando close, sempre no carão. Isso. E daí começou a estourar esse negócio de canal no YouTube, né, no Brasil, há muito tempo atrás. Acho que eu comecei quando eu tinha uns 11 anos. Olha! E daí, do nada... Faz tempo. Você tem um ano de hoje. Do nada, eu postei um vídeo no meu canal que explodiu, boom, tipo, do nada. E eu bati... Qual foi o tema desse vídeo? Foi um vídeo com a minha mãe, reagindo a funk, que foi o que fez eu realmente começar a estourar. E daí, do nada, em 2018, no começo do ano eu tinha mil inscritos, no final eu já tinha um milhão, assim, foi, tipo, muito rápido. Vamos ver um vídeo seu, então. Você tem que idade hoje? Hoje eu tenho 20 anos. Uma bebê. É um bebê. Vamos ver, então, um vídeo da Helena. Olha só. Gente, get ready with me pra ir pra um date. A gente vai sair pra jantar, eu e o boy, depois a gente vai pra um rolê que toca trap. Então, eu tô pensando num look que seja meio a meio, de pra ir pra jantar e de pra ir pra um rolê de trap. Tá? Pelo triste que eu vou poder colocar um salto, eu não sei pra jantar de salto, sabe, assim, tipo, rrrr, mas como que eu vou pra um rolê de trap depois? Então, eu vou montar algum look com Jordan, alguma coisa assim. Eu não percebi que tem base na minha boca, parece que eu sou sem boca. Aí, agora sim. Tá, a primeira opção é essa calça jeans aqui, que ela é bom, então, ela é bem larguinha, com... Oh, cacete. Com esse croppedzinho aqui, eu tô muito na dúvida se eu uso esse Jordan 1 aqui, que ele é mais básicozinho, ou esse quadro aqui pra chegar com a mão. Segunda opção é esse vestidinho aqui, que ele tem o mesmo corte do cropped, só que ele é vestidinho. Aí, eu acho que se for vestido, vai ser com esse Jordan aqui. E com esse casaco aqui da Colt, porque tá muito frio aqui em Curitiba, acho que eu vou colocar uma meia calça se for o vestido. Tá, vou provar e daí a gente vê qual que fica melhor. Gente, a primeira opção ficou assim, coloquei esse Jordan aqui. Gostei, mas eu acho que eu vou gostar mais da outra opção. Calma aí que eu vou provar. Ó, o casaco fica assim. Eu gostei, gente. Eu não imaginava, ficou bem melhor essa segunda opção. A primeira opção estaria tranquilíssima se a gente fosse só pro lê de ter. Mas a gente vai jantar antes, então tipo, ó, chego lá no restaurante, tiro o casaco, ó, tô toda elegante. Ui, ó, meu bem quase sempre pra fora. Tô toda elegantezinha, porém, com o Jordan. Aí, a hora que acabou o jantar, eu coloco meu casaco e vou pro rolê. Você não tem nenhum óculos, mas óculos de noite é estranho, mas eu sei que você esteja numa rave. Ok, então todos concordamos que ficou bem melhor assim, né? Ai, gente, adorei. Ficou muito da hora a combinação. Ou não? Talvez não. Mas na minha cabeça, isso daqui tá incrível. Esse look implora pra um coturno? Implora. Mas é isso, gente. Eu achei que tá ótimo assim. Fiz uma make bem de boa. Ai, achei que tá ótimo. É roupa demais. É muito linda. Obrigada. Bem linda, Helena. Quais são os temas que você mais aborda nas suas redes sociais? Aí foi moda, né? É, então, hoje em dia, na verdade, quando você trabalha com a internet, você tem que estar sempre ligado nas trends, né? Do que que tá bombando, senão isso acaba ficando pra trás. Então, eu sempre tô ali de olho, olhando meu TikTok, meu Reels. O que eu vejo que tá em alta, eu faço. Nessa época que eu gravei esse vídeo, tava bem em alta fazer esses vídeos de Arrume-se comigo, né? De Get Right With Me. Aí, hoje em dia, tipo, eu vejo que tá em alta, eu vou gravando. Eu gravo bastante vlog também. O povo gosta que eu grave vlog. O que é um vlog? Vlog é tipo um... Vlog. Isso, vlog. Vlog, entendi. Vlog, sim. Vlog é... Entendi, vlog. Você grava um vídeo do seu dia a dia, entendeu? Eu postei um hoje, inclusive, da minha sexta passada. Eu vi. Então, tipo, você viu? Então, eu pego e vou gravando o que tá acontecendo no meu dia, fazendo umas piadinhas ali no meio, e o povo vai acompanhando. Eu já sei de tudo que você tá fazendo no seu dia a dia. Coisa boa, né? Dá medo, dá até medo. A gente quer saber cada vez mais. Quem não tá seguindo ainda, a Helena começa a seguir agora, né? A gente vai deixar o arroba dela aí, né? Arroba Helena Freitas Oficial. O perfil Ivan Oficial. Olha lá, pronto, tá na tela. Sigam a Helena, que ela é linda demais. Então, vamos...